Tem jornalismo profissional na área, cadê a Carolzinha? Tá na hora dos destaques do nosso portal, é o A8 no BG. Boa tarde, Carolina de Moraes. Olá, bom início de semana pra você. Confira agora algumas notícias que estão em destaque no portal A8SE.com. Em Itabaianinha, um torneio de canto clandestino com 50 espécies de aves foi fechado neste fim de semana. Na ação, nove pássaros foram apreendidos por não apresentar anilha de cadastro ou guia de transporte. No site A8SE.com tem uma matéria mais detalhada sobre esse caso. Na educação, o governo de Segipe autorizou um processo seletivo para a contratação temporária de tradutores e intérpretes de libras. Os profissionais irão atuar em escolas da rede estadual. Quer saber detalhes sobre a quantidade de vagas, o período do contrato? Acesse o portal A8SE. E veja só esse lembrete da Prefeitura de Aracaju. Os ambulantes que foram sorteados para comercializar produtos no Forró Caju precisam comprovar o pagamento da taxa de ocupação. Nesta segunda-feira, hein? Quem não apresentar o boleto quitado pode perder a vaga para outro comerciante. O endereço de entrega do documento está disponível no portal A8SE. Então acesse o site A8SE.com no seu navegador ou aponte a câmera do celular para ler o QR Code que está aparecendo na sua tela. Lá você fica bem informado, já sabe, com tudo o que acontece em Segipe, no Brasil e no mundo. Amanhã eu volto com mais informações. Carolzinha querida, muito obrigado. A8SE é o mais completo disparadamente.